Nesse vídeo a gente vai te mostrar um roteiro muito bacana, completíssimo, por Nova York, de 1 a 8 dias de viagem. Não importa se você vai fazer 5, 6 dias, 3, 8, assiste o vídeo, vê quais são os principais dias. Os primeiros vão ser os mais importantes para você ir priorizando, mas aí você monta o seu roteiro personalizado. Mas vão ser dicas bem legais, otimizadas, onde conhecer cada região, para você não precisar ficar voltando depois para os lugares onde conhecer os pontos daquelas regiões no mesmo dia. Várias dicas legais, os pontos turísticos imperdíveis que você não pode deixar de visitar e tudo o que você precisa saber para conseguir curtir muito a sua viagem por Nova York. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala, galera! Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Nova York, uma das cidades que mais tem coisa para se fazer. Então é preciso sim se planejar muito, tem muita coisa para visitar. A gente separou aqui uma lista das melhores, que são bastante, mas são os lugares imperdíveis que você não pode deixar de visitar em cada dia aí do seu roteiro. Então vamos lá! Um ponto importante para se entender de Nova York é que você vai ficar... 95% das atrações estão centralizadas em Manhattan, que é a ilha de Nova York. É uma ilha onde tem os principais pontos turísticos. Gente, tudo está lá, praticamente tudo. Então a dica de ouro é se hospede lá, não fique longe de lá, porque é mais barato ficar no Brooklyn, em outras regiões, bairros ao redor e fora da ilha. Sim, mas o que você vai perder de tempo todos os dias indo para lá, gente, porque está tudo lá. Não tem jeito, então faz uma forcinha. Quem quiser dicas, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no link, o hotel que a gente ficou, que na época estava com preço bem bacana e é bem centralizado. Um mapinha personalizado para você ver qual é essa melhor área, porque Manhattan é grande, tá gente? É gigantesco. A gente já personalizou tudo lá. Então usa o link, tem uns hotéis bem baratinhos. Dá uma olhada, porque nessa região você vai conseguir fazer tudo, porque agora, a partir de agora, todos os pontos turísticos que a gente falar, praticamente todos eles estão centralizados nessa área de Manhattan. Então vamos lá, primeiro dia em Nova York, o que fazer? Normalmente, às vezes você chega de manhã, então não dá para acordar tão cedo, você vai chegar no hotel, se trocar, arrumar lá as malas. Então não dá para comprometer muito a manhã desse dia. Então chegou lá, primeira coisa, gente, vamos explorar a região da Times Square, que é o coração de Nova York. É onde realmente, pelo menos quando eu cheguei em Nova York, quando eu cheguei na Times Square, que caiu a ficha que eu estava realmente em Nova York. Parece um filme, porque você já viu ela em várias vezes. Na sua cabeça você já sabe como ela é, então é um lugar muito bacana. Mas ela é mais bonita de se ver à noite. Então, nessa tarde, você aproveita para conhecer bastante a atração que tem lá perto. Então você já pega o metrô, o Uber, o que for que seja que você vai se transportar lá. Funciona tudo muito bem, tanto o metrô é super fácil, o Uber também, a peste, dá para ir caminhando e conhecendo a cidade. Então, no primeiro dia, você vai para essa região próxima da Times Square. Você pode ir primeiro para o Rockefeller Center, que ele está um pouquinho para baixo dessas atrações que a gente vai falar para esse primeiro dia. O Rockefeller Center, gente, é muito bacana. Ele é um dos arranha-céus mais famosos de Nova York. Ele tem aquela patinação no gelo, aquela árvore de Natal super icônica. Embaixo do Rockefeller tem o City Hall Music, que é muito famoso. Tem lojas muito legais, principalmente quem estiver com criança, gente. Tem uma loja gigante da Lego, tem uma loja gigante da Nintendo. É uma área bem bonita. E o Rockefeller é um dos principais pontos turísticos de observatório para você subir e ver Nova York inteira. Tem outros que eu vou citar aqui. Tem o Empire State, tem o One World Observatory, tem também o The Edge. Tem vários hoje, são os quatro, cinco principais. Mas eu recomendo, gente, entre em Empire State Rockefeller. Eu gosto mais do Rockefeller. Eu acho que a estrutura para você ver lá em cima é mais bacana. Você tem uma vista do Central Park linda, que os outros não têm essa vista, essa cidade cara com o Central Park. Então, eu recomendaria que nesse primeiro dia você aproveita, vê essa região lá embaixo do Rockefeller. Sobe nele e já tem uma vista panorâmica ali de Nova York, para você já ver direitinho onde está tudo. Você vai ver o Central Park, os prédios, a Estátua da Liberdade lá para o sul de Manhattan. Você já se dá uma localizada, a sua cabeça já se acostuma um pouquinho aí com mapinha em Nova York. E aí, saindo de lá, tem alguns pontos turísticos bem legais que estão bem próximos dali, gente. Que é Bryant Park. É um parque público, mas para quem mora e trabalha lá, muito gostoso. Ele não é tão grandão, mas ele é super icônico. Vale a pena ir lá. E atrás dele está a Biblioteca Pública de Nova York, que é linda. Tenha bom senso, faça muito silêncio. Não grave vídeo, não fala nada alto, porque é um lugar de leitura. Hoje a gente já sabe muita gente com notebook lá. As coisas mudaram um pouco, né? Mas é um lugar lindo que vale a pena conhecer. E também a Grand Station, que é a estação principal ali de trem de Nova York. É muito bacana de conhecer. É um shopping lá dentro. A gente tem restaurante, tem a bakery que é bem gostoso. Pegar um cookie, alguma coisa lá. Tem várias padariazinhas, sabe? Que do estilo americano. É muito gostoso. Vale a pena visitar também. E a arquitetura de lá é linda. No caminho também tem a Catedral de St. Patrick's, que é bem bonita. Eu recomendo que você passe, entre e dê uma espiada lá, porque é uma arquitetura bem legal. E logo do lado tem uma Sex Avenue, que é uma loja de departamento gigantesca, que vende de tudo. Você já pode dar uma olhadinha lá. Cuidado para não perder muito tempo, gente. Porque é gigante, tá? Mas é um lugar que vale a pena você visitar. Se você está interessado em compras. Se você não quer ver compras, não quer perder tempo, pula essa parte. E aí, provavelmente, já vai estar entardecendo. Tenta comer em algum restaurantezinho legal. Gente, reserva antes, tá? Para vocês, você que quer um restaurante legal para sentar, comer. Open Table, um aplicativo no celular. Um site que funciona no Brasil também, em todos os lugares do mundo. É super fácil reservar, mas reserva, porque aqui nos Estados Unidos eles têm essa mania. Senão, você não consegue os mais legais. Tem um muito legal que chama Carmine's. É um restaurante que é muito famoso em Nova York. É italiano. Então, quem quiser já, nesse primeiro dia, comer uma boa comida icônica italiana, vai lá. Que ele é bem legal e é bem procurado. E aí, ao escurecer, vai para a Times Square, que é muito bacana. Aí você vai para a Times Square, que ela fica toda iluminada. Aí sim, é a Times Square que a gente conhece. Toda, com aqueles outdoors, é muito legal. Dica, gente. Vai ter vários personagens lá. Vai ter Pokémon, Homem-Aranha, o Cowboy, que fica de sunga lá tocando. Todos eles, se você parar e der corda para tirar uma foto, você vai ter que pagar uma tip, tá? Que é a gorjetinha. E às vezes eles são meio insistentes, são até meio hostis. E é uns 10, 20 dólares. Não é 5, 1 dólar, não. Você vai ter que pagar uma graninha. Então, só tire foto se você está disposto a isso. Você vai ver que tem gente por todos os lados. É muito bacana. E lá tem a escadaria, que é super famosa. É bem disputada para ficar sentada, observando todos os passeios, os outdoors. As pessoas ficam lá sentada. É bem legal a vista. E tem algumas lojas bem bacanas ao redor. Tem uma da Hershey's, que é muito legal. Tudo de chocolate. E no mesmo estilo tem uma da M&M's, que é bem bacana de conhecer também. E lá está a Broadway. E nesse dia fica muito corrido. Mas aí eu vou dar dica aqui de outro dia à noite, para você tentar ver um espetáculo da Broadway, que sim, é caro. Mas são os espetáculos mais bonitos do mundo. Se você conseguir assistir pelo menos um, eu já acho que é uma experiência bem bacana. Segundo dia em Nova York, não podemos deixar de falar da Estátua da Liberdade. Ela fica ao sul de Manhattan, tá gente? Lá para baixo da ilha. Então você vai, pega o metrô até a estação dela. E aí você desce lá e faz o passeio. Como fazer esse passeio? Ou você compra na hora, que a gente não faça isso. A gente viu lá, de uma fila devia demorar mais de uma hora. A galera toda, no sol ainda estava calor, quando a gente foi, compra antes. É vendido em vários lugares esses ingressos. Compra tudo antes, que você vai conseguir ter uma experiência muito mais bacana. E aí você vai pegar o passeio de barco, que você vai e o ferry passa por volta. Da Estátua da Liberdade. E aí você consegue tirar foto, vê ela mais de perto. Porque ela não está em Manhattan. Ela está numa ilha pequena, que fica afastada de Manhattan. Dá para ver pequenininha ela, se você estiver lá na ponta. Mas o legal é fazer o passeio de barco. Um lugar que a gente sempre compra todos os ingressos, que é muito bom. É um site que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também. Tem o linkzinho com tudo, gente. Os hotéis, esse site de ingressos, chip de viagem que a gente usa. Seguro, viagem mais barato. Conta global para você economizar muito na compra dos dólares. Tem todas as dicas para você planejar toda a sua viagem. Usa aqui. Os links estão todos com cupons já, inclusos de desconto. Então salva essa página aqui embaixo na descrição. Planeja ela do computador. Você vai ver que você vai conseguir preços muito bons e muito mais baratos do que nos lugares tradicionais. E aí tem esse site de excursões e tours, que vende tudo, de todos os lugares do mundo. Nova York tem todos os passeios. A gente compra sempre tudo lá e tem o passeio da Estátua da Liberdade. Aí uma dica avançada, tá gente? Quem vai fazer a Estátua da Liberdade subir ou no Empire State ou no Rockefeller Center, ir no Museu da História Natural, ir no Guggenheim, que é um dos principais museus de Nova York, e entre algumas outras atrações, compre os combos de ingressos. Tem alguns combos que vendem várias atrações juntas e muito mais barato. O mais famoso deles é o City Pass. Nesse site de ingressos e passeios, eles vendem o City Pass. Dá uma olhadinha. É um passe que por 130, se eu não me engano, dólares, você compra aí 5, 6 das principais atrações, dessas que eu comentei, incluindo a Estátua da Liberdade, o Observatório do Rockefeller, e você paga em torno de 130 dólares, pelo menos na época que a gente foi. Quando eu fiz as contas, se fosse comprar eles separados, ia dar 240 dólares. Então é uma economia muito grande, mas fácil também. Dá uma olhada que esses combos de ingresso, principalmente para Nova York, gente, costumam valer bem a pena. E aí, saindo do passeio da Estátua da Liberdade, aproveita para conhecer a área financeira de Nova York. É onde tem Wall Street, a rua ali com a bandeira, a bolsa, você vai ver, é muito legal. É um lugar bem legal de passear. É lá que está o Charge Bull, todo mundo quer conhecer aquele touro gigantesco de bronze. Diz a lenda que quem fizer um carinho ali, nas partes íntimas do touro, vai ter uma fortuna eterna, vai se dar bem na vida financeira do mundo. Então você vai ver que tem uma fila, tem que pegar uma fila para fazer o videozinho, a foto ali, fazendo um carinho. Gente do céu, o ser humano é muito doido, né? Eu fiz também. Mas não tem como não fazer, você já está lá. E aí aproveita que você já está naquela região, gente, você vai estar perto do World Trade Center, onde tem o complexo com o memorial, o novo prédio que foi construído. Tem bastante coisa legal para ver. E aí você gasta algumas horinhas lá. Uma atração muito legal, gente, que tem lá do lado do World Trade Center, é o The Oculus. The Oculus, não sei como eles se pronunciam direito. Mas é uma estação de trem do World Trade Center, que eles fizeram uma arquitetura espetacular. Nem parece uma estação de trem, parece um museu gigantesco. E lá dentro tem o Shopping Westfield, que é um dos principais shoppings de redes aqui dos Estados Unidos. Lá tem várias lojas, restaurantes. Você consegue passear, ficar bastante por lá. Quem quiser conhecer a história também da queda das Torres Gêmeas, tem lá o museu. Você vai ver que onde eram as Torres Gêmeas, tem dois poços, dois buracos de mármore gigantesco, com o nome das vítimas do lado. É uma energia meio diferente. Eu acho legal ir para conhecer. A gente gostou de ter essa experiência. E lá tem o One World Observatory, que é nesse prédio gigantesco que construíram em homenagem às torres. Ele é a torre mais alta dos Estados Unidos. Você pode subir lá, tem que pagar o ingresso. Na minha opinião, acho mais icônico ir no Rockefeller, que eu falei, lembra, para você ir no primeiro dia. Mas é uma opção bacana também, se você quer ir mais um, quer subir, quer ver uma vista diferente da cidade, fica também como uma outra opção. Se você tiver energia, tenta pegar o musical da Broadway, que é muito bacana. Nesse site que eu falei dos ingressos e excursões, eles vendem também. A gente já conseguiu pegar alguns preços bem legais. Dá uma olhadinha. Os principais são o do Rei Leão, tem o do Fantasma da Ópera, é muito famoso. O do Frozen, não sei se ainda está, ficou um tempão. Esses da Disney, geralmente são mais fáceis para quem não entende inglês entender, porque não tem muita história, a gente já sabe como é. Então, se você não sabe o inglês, essa é uma dica bacana. Priorizos da Disney. Se você tem facilidade com o inglês, dá para tentar ir nos outros, que são bem legais. Terceiro dia em Nova York. O que fazer? Esse dia eu gosto bastante, acho que é um dos meus preferidos. Foi muito bacana fazer esse dia, que é você ir ao Central Park. Gente, o Central Park é muito grande, mas bota na sua cabeça, muito grande, porque a gente não tinha noção, ele é gigantesco. Você não consegue ver ele um dia inteiro, então, talvez se você quer conhecer tudo, tem que ser uns dois dias, talvez três dias, é muito grande mesmo. Ele corta ali quase toda a cidade, ali no meio. Então, acorda cedinho, toma um café da manhã na rua e vai para lá, caminha, vai com uma roupa bem confortável, tem gente que gosta de correr, fazer exercício e tem várias atrações. Tenta focar nas principais, tem o memorial dos Beatles, que tem o memorial lá, o círculo Queen Madden no meio, que é muito famoso. Tem os jardins de Shakespeare, que são bem legais. Tem o castelo, que é muito bacana também, é super romântico. Não tem muita fila, tá, gente? Achei bem tranquilo essas atrações dentro do Central Park. Essas nada paga, tá? A única coisa que paga é o zoológico. Se você estiver com criança, tem aquele zoológico do filme Madagascar, que é bem famoso lá dentro. Vale a pena conhecer se você quiser ver essa experiência zoológica. Mas o resto do parque, praticamente tudo, é gratuito. E é uma delícia, porque lá você está andando no parque, você está vendo ao redor, cercado de prédio, dos arranhacelos mais altos do mundo. Tem vários que têm várias histórias. Se você pesquisar no Google, você vai olhando, ah, aquele hotel mais antigo de Nova York, aquele foi assombrado, aquele teve uma história com não sei quem. Então, todos eles têm uma história por trás. É bem legal você ver esse contraste do parque, do verde ou branco, né? Se você for no inverno e estiver com neve, com a cidade no fundo. E aí, você saindo de lá, você vai ficar com fome, né? Então, lá umas duas, vai almoçar em algum lugar, passeia. Vai indo na direção do Museu da História Natural. Você já vai estar lá perto. E, gente, é um museu muito bonito. Vale muito a pena conhecer. Quem estiver com criança, gente, é o passeio mais legal da viagem. Mesmo quem não está com criança, vale a pena. Ele é gigantesco. Ele é realmente igual no filme, uma noite no museu. Mas tem muita coisa para fazer. É o dia inteiro andando. E mesmo assim, você não consegue conhecer tudo. Então, reserva aí o dia para ficar conhecendo. Saindo dele à noite, procura algum lugarzinho para comer, dá uma passeada por Nova York. E aí, você vai ver que um passeio turístico muito legal lá, simplesmente bater perna. A gente vai andando que todas as ruas parecem cena de filme. Tem coisa... Lógico, não vai se meter nos lugares meio afastados. Vai indo com o Google Maps, tudo atualizadinho, que é muito fácil de andar por lá. E agora, quarto dia em Nova York. Esse é o único dia que você vai praticamente sair de Manhattan para conhecer um pouquinho do começo ali do Brooklyn. Você vai começar o dia na Estação City Hall Park, que é a estação mais próxima ali da Brooklyn Bridge, que é a ponte do Brooklyn. Ela é super icônica. O visual dela é muito legal. Vai cedinho, gente, que ela fica mais vazia, tá? Por volta das nove horas, se você conseguir. Você caminha, atravessa ela. São 40 minutos de caminhada. Mas é muito legal, porque você vai tendo uma vista panorâmica ali do skyline de Nova York, de Manhattan, que é muito legal. E lá dentro as fotos ficam lindas, os vídeos. É uma experiência bem bacana. Tem a passarela para ciclista, para pedestre e para carro, tá? Você pode escolher o jeito que você vai atravessar. E aí, chegando no final, explore o Brooklyn Bridge Park, que é um parque bem bonito, que fica ali no final da ponte. Tem uma vista linda também. E aí você pode caminhar pela região que é conhecida como Dumbo. São as siglas. As siglas é uma região bem bacana de se explorar. E é lá que está o famoso Jane's Carousel. Então, dá uma olhadinha. É uma região bem bacana e tenta comer por lá. Uma dica para comer lá, gente. Tenta almoçar no Time Out Market. É um mercado muito bacana, grande, cheio de lugar gostoso para comer. E uma dica, gente. Se você conseguir, tem um rooftop lá em cima que tem uma vista linda da cidade. Dá uma olhadinha que é bem legal. E é lá também que fica aquela intersecção famosa, lá pertinho, que é uma rua que você tira foto para ver a Brookings Bridge ao fundo, que é um lugar lindo também de conhecer. É bem disputado. Você vai ver muita gente indo para lá, mas está tudo ali por essa região. E aí, saindo de lá, volte para Manhattan, pegue um metrô. É super rápido, gente. Super fácil. E aí, minha dica seria vá para o Summit One Vanderbilt. Esse é muito legal, gente. O Summit One, ele é um novo prédio gigantesco. É outro arranha-céu, Nova York cheia dos arranha-céus. E tem também um observatório incrível em cima, mas ele tem uma diferença que não é só o observatório. Ele tem várias experiências imersivas. Tem a sala dos espelhos, as bolas, o que você se pendura. Então, é um lugar bem legal. A região lá embaixo é bonita. Passeia, janta lá por baixo. E aí, você consegue ter um dia bem bacana aí por Nova York. No dia 5, comece o dia indo para o complexo do Hudson Yards, que é um lugar gigantesco, gente. É um complexo que tem vários restaurantes, lojas. Tem muita coisa legal para fazer. E é lá que tem também o Observatório Edge New York City. NYC, que eles chamam, que é um observatório bem bacana. É a plataforma mais alta da cidade, elevada a céu aberta. Então, é um lugar bem legal também para ter uma vista bacana. E é lá do lado também que tem o The Vessel, que é uma das construções mais lindas do mundo. Mas, infelizmente, ele está fechado recentemente, porque as pessoas estavam pulando lá de cima, se suicidando. teve vários casos, porque é uma plataforma aberta. Você vai poder ver de fora, tirar umas fotos, que é uma arquitetura linda. Mas lá dentro, por enquanto, agora, pelo menos, não está podendo. Pesquisa aí na data que você for e pode ser que eles tenham liberado ou voltado a funcionar normalmente. Tenta almoçar por lá, come alguma coisa e depois parta para o bairro de Chelsea, que é muito bacana. É um bairro muito legal de conhecer, bem charmoso. Ele sai um pouco dessa pegada turística. E aí você pode ir direto para o ponto turístico High Line, que é um parque suspenso muito famoso. Eles fizeram o parque em cima de uma antiga linha de trem e ficou a coisa mais linda, gente. Eu era de São Paulo, morei a vida inteira no Brasil em São Paulo. Quem é de São Paulo conhece o Minhocão, o elevado Costa e Silva. É mais ou menos essa pegada, como se eles tivessem pego o Minhocão e reformado inteiro. Então é um parque suspenso muito bacana, muito bonito para você ir caminhando, observando o bairro ao redor também. É um passeio bem legal de se fazer. Lá no bairro de Chelsea tem várias coisas, tá, gente? Legais para você fazer. Um lugar que vale muito a pena é o Chelsea Market, que é um mercadão gigantesco com várias coisas de gastronomia muito gostoso para conhecer, para comer. O bairro, você vai ver que tem várias galerias de arte, então dá uma andada, faz um zigue-zague ali nas ruas, tenta explorar um pouco porque é um bairro bem bacana. E para quem gosta de Starbucks, gente, de Starbucks, vai no Starbucks Reserve, que é muito legal. São três andares, ele é gigantesco, tem bebidas aí do Starbucks do mundo inteiro. Dá uma olhadinha que é bem legal. Dali você pode seguir para o Pier 57, que é bem bacana, um lugar bem gostoso para você tirar algumas fotos. E depois você pode terminar no Little Island, que é um parque flutuante bem bacana, fica ali do lado, pertinho do High Line, é bem bonito também. E aí depois você retorna para o seu hotel ou tenta marcar um restaurantezinho legal para você jantar à noite, para ter uma experiência bacana e gastronômica em Nova York. No sexto dia, você vai para uma área bem icônica ali de Manhattan também, fica ali no meio, próximo quase à Times Square, mas é uma outra região um pouco mais antiga e tradicional. É ali pela Quinta Avenida, pode pôr no endereço o Empire State, que foi por 40 ou mais anos o maior arranha-céu do mundo. O Empire State ficou muito conhecido por todo mundo, então você vai começar por aquela região. se você quiser subir ao observatório, dá para subir no Empire State, mas tem que pagar, igual o Rockefeller, igual o Dead, igual todos aqueles outros observatórios que a gente comentou, não é muito barato, tá gente? Os ingressos variam aí de 40, 70 dólares, então tenta dar uma selecionada ou se puder, vai em todos, que a vista é sempre um pouquinho diferente uma da outra. Para quem quiser fazer compras, lá pertinho tem o Herald Square, que é um lugar gigantesco, um dos maiores centros comerciais ali de Nova York, tem muita loja legal, tem uma Macy's gigantesca, se eu não me engano é a maior Macy's ali de Nova York, tem muita coisa, gente, são vários andares, se eu não lembro da Macy's acho que são 6 ou 7 andares, é muita coisa, tem coisas de todas as marcas, mas é um lugar bem bacana aí para quem quer dar uma olhada em loja, fazer um pouquinho de compras. E aí descendo lá para o sul de Manhattan, eu acho que é muito bacana você ir no Italy, que é aquele centro que é bem famoso, tem vários lugares do mundo, é um centro gastronômico bem bacana, focado aí na Itália, é bem legal de conhecer, e também tem o Fled, não deixa de ver gente, no caminho, o Flatiron, que é um prédio em formato, ele chama Flatiron porque ele parece um ferro de passar roupa, e ele foi nos edifícios, quando ele foi construído ele foi o edifício maior, mais alto de Nova York, e ele tem o formato meio que de um ferro de passar roupa, você vai ver, ele é bem fino, é bem esquisito a arquitetura dele, todo mundo que passa você vai ver que tem uma galera lá embaixo tirando foto. E ali perto, gente, eu lembro que a gente foi caminhando, deu uns 15 minutos, tem uma 6ª avenida, tem a 5ª avenida que eu vou falar no próximo dia, mas a 6ª avenida ela é muito famosa de compras boas e baratas, foi a avenida que a gente mais comprou coisa, tem uma ATM muito legal e barata por lá, tinha uma Sephora, se eu não me engano, uma Mácteo de maquiagem tinha algumas lojas, e tem também as lojas de departamento, que são os lugares mais baratos para você comprar roupas de marca. As que a gente mais gosta é a Marshalls, que tem aqui em Orlando bastante, a gente compra muita roupa barata lá, gente, Tommy, Calvin Klein, Burberry, Michael Kors, Nike, Adidas, tem todas as roupas de coleções passadas que não são vendidas, vão para lá e são vendidas a preços bem mais baratos, então quem quiser comprar barata, vai lá na Marshalls e lá perto tem uma TJ Maxx, que é bem parecida também, é o mesmo estilo, mas vale a pena dar uma garimpada nas duas, porque tem muita coisa, às vezes uma está boa, às vezes outra está melhor, mas é um lugar bem bacana para comprar roupa e mala de viagem, se você está precisando voltar com uma mala a mais para o seu país, compra lá, porque é o lugar mais barato que a gente sempre acha são essas lojas de departamento. E se você tiver pique, gente, lá perto tem o Parque Madison Square, que é um parque super icônico da cidade, tem alguns lanchinhos, a gente comeu um dog uma vez e comemos shake shack, que é um dos melhores hambúrgueres do mundo, aqui em Orlando a gente pede bastante também, dá uma olhadinha que é bem legal para você visitar. Para o dia 7, o meu museu favorito de arte do mundo, que é o Metropolitan, ou MET, como ele é conhecido, é o Museu Metropolitano de Nova York, gente, ele é lindo, ele tem muita obra de arte legal, eu gostei muito da experiência, ele fica perto ali mais ou menos do Central Park, aí é legal que depois de conhecer ele, você pode caminhar ali pela 5ª Avenida, que é a principal avenida, é gigante, gente, de Nova York. Lá você descendo ela, você vai passar por vários pontos turísticos, lojas gigantescas, lojas de luxo, de grife, lojas baratas, como Nike, Adidas, Under Armour, tem várias opções, é lá perto que tem aquela maior loja de brinquedos do mundo, que agora me fugiu da cabeça, eu vou colocar aqui o nomezinho, vou pesquisar para pôr para vocês, que é muito legal, que tem aquele piano gigante para a criança pisar, passa em vários filmes famosos, a gente gostou muito de passar lá, tem brinquedos mais tradicionais, são brinquedos de madeira, eu acho bem legal, a ideia, se você tem criança, se não tem, também vale a pena dar uma olhadinha lá. E lá perto está aquela Apple, que é considerada aí uma das mais icônicas do mundo, que é um cubo gigante, ali transparente, fica lá na 5ª avenida, e aí que você entra e tem que descer para acessar a loja. Se você não tem interesse no iPhone, talvez vale entrar, ver a loja, porque é muito bonita, e voltar, mas também nem sei se vale tanto a pena assim, se você não está interessado em comprar nada, mas só de passar lá na frente e ver, é bem bacana e bem diferente. E aí a tarde, a noite eu deixaria livre para você, alguma coisa que você precise comprar, algum lugar, loja, shopping que você queira ir, algum ponto de vista que você queira voltar, que não conseguiu fazer, deixa um diazinho, um período do dia livre que é sempre bom. E o oitavo dia, eu tiraria para fazer um desses dois passeios, tá gente? Vou dar duas opções, se você tem nove dias, dá para fazer os dois, se não você escolhe um. Tem um outlet chamado Woodbury, que ele é muito bom, ele fica a uma hora, uns 50 minutos de Nova York, é uma cidadezinha colada em Nova York, mas ele tem bastante loja de preços muito bons, porque em Nova York mesmo, gente, os preços não são tão bons assim, igual aqui em Orlando, Miami, até Las Vegas, eu achei mais barato, mas em Nova York, os preços, às vezes, não são tão baratos na cidade, esse outlet é bem legal, mas você vai gastar um tempinho, vai ser o dia inteiro de passeio, tem um ônibus que você pode comprar para ir lá, no site de ingressos e excursões, tem a excursão que vai e te leva e depois te volta para o hotel, para onde você está hospedado, na ilha de Manhattan, e uma outra opção seria conhecer Cone Island, que é um lugar muito legal, de metrô, você vai gastar uns 40, 50 minutos para chegar até lá, é um parque, é praia, mas não é uma praia paradisíaca, tá gente, mas é uma praia bem legal que tem ali em Nova York e que tem o famoso parque de diversão, é uma pegada bem americana, sabe esses filmes que tem aquele parque perto da praia, é bem legal, é um passeio diferente, para você conhecer um pouco mais a cultura americana, esse estilão deles, dar uma descansada, eu acho que é um passeio que vale a pena você considerar, se você tiver interesse. E tem um outro shopping muito bom, que é o Jersey Gardens, que eu gosto bastante, ele também fica um pouquinho afastado, eu até gostei um pouco mais dele do que do Outlet, é que o Outlet tem uns preços um pouco melhores, mais promoções, mas o Jersey Gardens eu achei lindo e com uma variedade de lojas também muito boas. E aqui embaixo eu vou deixar aquele link, gente, salvo o link que tem tudo para você montar sua viagem, a conta global é muito bacana para você economizar com tudo, não compre dólar nas casas de câmbio, não use o cartão de crédito na viagem, hoje em dia está dando para economizar muita grana comprando dólar e utilizando as contas globais, eu vou deixar que a gente usa com cupom de desconto, eu estou usando ela em todos os lugares do mundo, é mais barato e mais fácil, o chip de viagem tem um chip muito bom que a gente usa que funciona em todos os lugares, o seguro viagem por preços por metade do preço das agências de viagem é importante, é baratinho, gente, dá uma olhada, segue o passo a passo aqui que você vai ter uma viagem muito bacana. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e aqui ao lado eu vou deixar outros dois vídeos que são muito bons para você acompanhar. Muito obrigado, galera e uma boa viagem. Tchau, tchau.